Olá pessoal, beleza? Franz aí ó, obra da Maquato, com o Davi César aqui ó, usando as máquinas lá que a gente tá importando da China ó Essa aqui é o batedor ó Tem a cozinha Esse aqui pessoal, aquele mixer, o batedor de argamassa, que a gente importou A última ferramenta que chegou pra mim, ele é 220, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele é 220 Ele dá, deixa eu ver aqui, 1800 watts Acho bacana Mais uma ferramenta aí pra gente poder usar na obra, né? Isso aqui ajuda bastante porque acelera, pessoal, o processo, né? Você bate a argamassa mais rápido, tem mais produtividade E a gente tá fazendo, pessoal, o Davi, né? Não eu, eu não tô fazendo nada, agora é só o Davi que faz Davi é o mestre A gente tá fazendo os rodapés, ó Aqui, a gente pegou todos os... esse piso aqui é o piso da casa Pegamos todos os retalhos de piso que tinha Olha lá, ó Vendo? Todos os retalhos de piso que tinha E já fizemos rodapés Esse rodapé maior Esse rodapé maior aqui vai na sala Esses rodapés menores aqui, ó Eles vão nos quartos, corredor e tal Esse aqui maior é da sala Porque o pé direito da sala é mais alto, pessoal Então a sala vai um rodapé maior, tá? Então, o que a gente faz? A gente otimiza o máximo possível das peças Em vez de cortar a peça inteira A gente pega todos os retalhos que sobrou do assentamento Faz o rodapé Pra isso, a gente usa a nossa Master Film Você já conhece A marcação dela é precisa A gente galga aqui, ó Você pega aqui, ó Galga ela aqui, ó 15 Fazer um rodapé com 15, ó Você vem aqui Ó, marcou no 15 aqui, ó Fechou Colocou, cortou Suspendeu, tirou a peça Show de bola A gente faz o rodapé aqui E o detalhe, pessoal Tá vendo essa quininha aqui, ó Ó Isso aqui é uma quina de encontro 45 graus, ó Dá uma olhada no acabamento dessa quina Tá vendo? Sabe como que foi feito isso? Esse rodapé foi cortado na Master Pilma E depois o Davi deu o acabamento com a lixa, pessoal Com a lixinha, brilho d'água Na maquininha Na politrizinha E o Davi falou pra mim Franz As ferramentas que você trouxe É legal Mas essa politriz aí Eu vou te falar a verdade de você Gostou, Davi? Rapaz, é ótimo Pra dar acabamento Fazer 45 Melhor de tudo Melhor de tudo Aquela pizinho Aquele pedacinho Você quer usar Você fez o corte Mas não tem a retífica Você consegue fazer E consegue aproveitar a peça Excelente Então, pessoal Ferramentas Baratas Nem conta Você importa direto Tem sendo Bastante utilidade aqui na obra Politriz O batedor de argamassa O nível a laser Já fiz vários vídeos Até o eletricista já usou o nível a laser Até o eletricista já usou o nível a laser Nossa, também Já vai comprar um pra ele Ele viu a gente usando aqui Ele foi colocar as luminárias Ele falou Franz, eu quero comprar um pra mim Vou comprar um pra mim Facilita a minha vida E tá show de bola Então, pessoal É isso aí As ferramentas ajudam A você ganhar tempo E tempo é dinheiro Né? É isso aí Davi tá colocando os rodapês aqui pra gente Rodapé embutido, pessoal Não tem Não tem muito choro, não Afundou a parede ali Duas, três gotões de argamassa ali Colocou Embaixo a gente sempre coloca aquele clipe quebrado Como espaçamento pro rejuntamento A primeira peça já tá esquadrejada Depois você só iguala as duas ali Show de bola Beleza? É isso aí, pessoal Mostrando pra vocês como tá ficando a obra Mostrando como é que é feita as coisas As ferramentas que a gente importou Tudo isso é informação útil pra você que também tá em obra Pra você também que tá precisando aí Comprar ferramenta Aprender novas técnicas Tudo aqui no canal Zulegista E você já sabe Quer aprender a fazer isso na prática Passo a passo É no curso Tá aqui embaixo Entra lá, se inscreve Beleza? Mais uma vez Curta, compartilha Deixe seus comentários Nossos comentários Você não vai mais pegar meu nível laser não Você vai comprar um por si, hein, rapaz Vai comprar um por si, rapaz Valeu, galera Fui Tchau